Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não, 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 antes de ir embora, vamos lá, dá tempo de vir aqui, tirar uma selfie, uhul, agora posso ir embora. Fala Furiosos, como vocês estão? Aqui é o Japa Furioso e hoje é dia de mais Final Fantasy XV para vocês com o episódio prompto, tá certo? É, mais uma DLC aí, vocês já conferiram aqui no canal eu jogando Final Fantasy XV e Final Fantasy XV Episódio Gladless e por que não ter o episódio prompto aqui, tá certo? Então vamos aí, já deixa o seu like, né, já se inscreve no canal e vamos lá, vamos curtir aí como que é essa versão shooter de Final Fantasy XV, né, eles prometeram bastante essa coisa shooter e vamos ver como que isso se concretiza, tá certo? Então, vamos lá! E aí, agora já com a arma, vamos lá, vamos lá ver, descobrir o que que tem, né, nesse episódio prompto, porque o negócio é sair para dar tiro, rapaz, é tiro pro Ingo, é tiro! E vamos começar então de ver esse negócio, vamos começar logo, vai, vamos dar aquela olhadinha aqui nos corredores, né, Sempre tem aqueles itenzinhos para a gente procurar, mas não tem nada, me enganaram, o enganado E aí a gente vai agora aqui, que acho que aqui tem, né, que tá mostrando alguma coisa, aí ó, item bacana, né, e ali um negocinho para ele dormir, né Como é que ele vai dormir aí, cara? Só se eu dormir em pé, alguma coisa vai ter que ser desse tipo aí Nossa, jogado, que depressão, velho Agora é hora de mostrar toda a habilidade pura do Japa Furioso Vamos lá, isso tá fácil, três tiros, opa, peraí, já saí tudo errado aqui, né, vamos sair com a pistola mesmo, que se lasque Vamos dar tiro Ih, já tô fazendo tudo errado, fiz a missãozinha ali, mas tá tudo errado, vamos queimar roupa Vamos lá, porque eu aguento Aí ó, 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 ó a diferença do dano agora, hein Ó, ó, vai, 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 toma Que isso, ó Eu quero palmas para minha habilidade pura Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Silêncio agora, vou pegar ele, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Chegou, vamos pegar ataque furtivo Toma Preciso dar um jeito de usar essa metalhadora Agora vai ser a hora Toma, rapaz Sai daqui Toma, rapaz Agora vai de metalhadora Olha isso Sai daqui Sai, menu chato, caramba, sai Ai, ai, tem que tirar certo, caramba Aí Toma aí, ó, execução Que bonita E peguei a metalhadora Caramba, que habilidade, rapaz Peguei a metalhadora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha aí Mais menuzinho Bora aí, esquiva Vai Abaixa, filho Ah, filho Vamos lá agora, prepara a arma Vamos lá, atira Menu, velho Entrando todos os botões aqui, tá, ouça Que bonito, rapaz, que bonito Olha isso, olha isso Olha isso Tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Mas tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro É o próprio tá arregaçando tudo aqui, rapaz Que é o japo furioso, rapaz Vamos lá, vamos lá Vai na moral Na moral, moral Chegou De novo, rapaz Ataque furtivo é da hora Ó Catei aqui Cusil de precisão Que que é isso? Se é que eu tô pensando Vai ser o Bisna Hiper bonita, rapaz E vai ser só headshot Olha aí, ó É bem isso, ó Uh-pum Bonito Mais um Uh-pum Coisa chique Tem um cara ali do lado Uma escadinha Sai Vai, 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 vai Vamos indo, vamos indo, vamos indo Olha lá Olha lá Tem inimigo ali, hein Tome, tome Mas não vai não Vai, vai, vai Oh, oh É por aqui Bora pro outro lado Ali, ó, ali, ó Vou pegar aquele ali, safado Cola aí É o próprio, rapaz Segura essa, então Tiro Tome, tome Tome, tome Ai, 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 ai Desce, desce, desce Esquive, esquive, esquive Legal, o que que tem aqui Submetalhador, ó Pum Bonito Vai Oh, caramba Tá difícil Pegar, acha Agora vai, hein Tá ali no cantinho Ai, que safado, mano Ele dá um rio ali ainda Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tiro, tiro, tá Tiro O que que é isso Não sei A granada, a granada Vamos lá, a granada Como é que eu uso esse negócio aqui Que tá birosa Vai, vai Vai Sobe Sobe Vai não Vai aqui mesmo Nossa Deu um dano safado aqui Credo Vamos subir lá Que é melhor Já pega a metrã aqui Tome, garoto Mais um ataque Furioso Aqui do Japão Oh, meu Deus Se descontrole Vai, vai Vai, ó Tentou, rapaz Dá uma esquiva ali Rapaz Não deu pra você, hein Sai, sai, safado Sai, pra você que eu morro Você vai morrer Vai morrer Vai morrer Eu vou morrer Aí você vê os inimigos vindo O que que você vai fazer Ó, ó Selfie, rapaz Vamos lá, vamos lá Terim, terim, terim Terim, terim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Dar volta aqui Ó Ah, que delícia Quer ver, ó Ó Fuzil na cara Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai, ai Ai, tomando dano Ai, ai Sai fora, sai fora Sai fora Ai, é Por que que eu voltei aqui, mano? Oh, lerdeza Não consegue, né? Agora vai Só sobrou De arminha Só vai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vai dar Não, não vai dar Não vai dar Não vai dá Não vai dar Não vai dar Essa porra Vai Vai dar Vai, sai fora Sai fora Olha o tanque Vai, 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 vai 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 RRAAAA Eu não sei o que te deu tão chato, mas eu vou mudar um pouco mais tarde. Vamos mudar. Eu só vou ver se isso quiser. Perda sua vontade para viver, e você perderá tudo em que eu me ajude a sua desculpa. Vamos usar a bazuca. Olha os malucão aqui vindo. Saiu? Eita, tomei dano. Saiu de novo. Ah, vou ter que acertar uma hora. Espera aí, vamos ver como é que funciona a bazuca. Olha. Que bonito. Que bonito, hein? Agora eu já fui para a doireira aqui. Olha o tamanho do robô, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos matar, vamos matar. Agora é hora de matar. Vamos matar. Ele mata esse dano! Olha. Sai fora. Especialzão. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Ó. Tchum. Dragão, rapaz. Especialzão. Vamos derrubar esse bichão aí, ó. Só na metrancalhada, rapaz. Toma. Olha, 65 acerto, rapaz. Ainda rolou um ataque combinado. Vai. Toma, toma, toma. Mata. Olha, olha, olha. Foi, 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 foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Antes de ir embora, vamos lá. Dá tempo de vir aqui. Tira uma selfie. Uhul. Agora posso ir embora. Bora pegar aqui o veículo de neve, rapaz. Pilotar. Opa. Parou. Olha, alcança depois. Falou, então. Olha. Beleza, então. Você falou, tá falado. Então é isso, Furiosos. Espero que tenham gostado dessa primeira parte do episódio Prompito, tá certo? Eu acabei cortando muita coisa aqui. Tem muita coisa da história, né? Como o Prompito foi parar aí. E a gente vai mostrar em seguida aí pra vocês como foi a parte 2. Então, lembre-se, tudo de bom sempre e... Falou! Falou!